Ainda o pessoal me perguntam se a 123 milhas é confiável agora em 2024. Já respondo já no início desse vídeo, se você quiser sair. Não, não é confiável, mas vou te explicar por que tem várias pessoas ainda comprando com a 123 milhas. É o seguinte, gente, não tem muito segredo, eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre isso também, porque tem pessoas comprando sim passagens aéreas lá na 123 milhas, e infelizmente as pessoas estão alegando que nem sabia, na verdade, da crise que a 123 milhas passou, e do prejuízo que ela deu para milhares de pessoas, né? Assim como eu, que já mostrei aqui no canal que eu tenho quase 20 mil reais aí preso lá com a 123 milhas das minhas passagens aéreas. Mas enfim, isso aqui é assunto para outro vídeo. Mas ela respondendo a sua pergunta já no início, como eu disse para vocês, não, não é confiável, justamente por uma empresa, porque fez o que fez com todas essas pessoas com uma dívida de mais de 2 bilhões de reais. Então não é confiável. Ah, mas Leandro, ela ainda insiste em vender passagens aéreas e tem pessoas comprando. Tá, tem gente que é louco para tudo, aí você decide o que você faz com o seu dinheiro. E eu te explico por que não está compensando. Simples, por mais que a 123 milhas está falando para vocês que a emissão da passagem aérea dela é imediata, no mesmo dia que você faz a compra, tem um grande segredo por trás disso, né? Porque eu vou falar para vocês agora, de uma forma simples, como você pode resolver para comprar em outro lugar, a mesma passagem aérea, com o mesmo valor, só que muito mais seguro. É simples assim, a 123 milhas agora está fazendo a emissão das suas passagens aéreas como voos pagantes. Ou seja, é a mesma coisa que você entrar no site da Decolar e comprar uma passagem aérea. É o mesmo tipo de emissão, o voo pagante. Ah, eu vou comprar na CVC. É a mesma coisa que a passagem aérea que a 123 milhas está vendendo hoje. Algumas ainda ela faz a emissão com milhas aéreas, mas a grande maioria, e essa promessa que ela faz da emissão dentro de 24 horas, é voos pagantes. Então, esse voos pagantes, se você reparar, o preço, ele é parecido, ou até mesmo igual, ou maior que a própria CVC, do que a própria Flip Milhas, que é a própria Decolar, ou até mesmo a loja da Vai Voando, que é parecida aqui do canal, comprando direto com o consultor de viagens. Por sinal, o link está na descrição também. Mas só para você ter ideia, o preço voo pagante, ele não tem muita diferença de preço entre as empresas que vendem. De repente, na Decolar está mais barato hoje, mas de repente na Decolar pode estar mais caro e a CVC está mais barato. De repente, a passagem aérea pode estar mais barato na Vai Voando e mais caro na Decolar. Assim por diante. Voos pagantes, as passagens aéreas, elas se mantêm um preço parecido. A diferença não é tão grande, não é tão gritante assim como a 123 milhas trabalhava anteriormente. Mas fica aqui uma dica bem legal para vocês aqui, não é uma dica, um conteúdo, uma informação. Voos pagantes, normalmente as passagens aéreas sempre são mais caras do que passagens aéreas emitidas com milhas aéreas. Fique atento nessa questão. Quando o voo é pagante, ele vai estar a um preço parecido e equilibrado com as demais empresas. Quando o voo é com milhas aéreas, você vai ver que tem uma diferença tarifária bem grande para baixo. Normalmente acontece ser bem alto também com milhas, mas quando você pega e consegue achar uma promoção, uma passagem aérea com bem atrativo, é porque a passagem aérea está sendo emitida com milhas aéreas. Por exemplo, se você fazer uma pesquisa hoje no site da flipmilhas.com, que é parceiro aqui do canal, você vai notar que essa passagem aérea está com um preço bem atrativo. Mas se o preço estiver de igual para igual com a Decolar, por exemplo, você pode ver que o voo é pagante. Agora, se na flipmilhas estiver mais baixo que a Decolar, uma diferença de pelo menos uns 15%, 20% mais barato, é emitida com milhas aéreas. Isso não tem muito segredo. Quer dizer, tem segredo para muitas pessoas que não sabem dessa informação, mas estou tentando passar aqui para você de uma forma mais simples possível, para você entender, para você comprar sua passagem aérea de uma forma segura. A 123milhas é confiável para 2024? Não. Não é confiável por todo o histórico e toda a trajetória dela que ela fez agora recentemente com todos os seus clientes, com aqueles voos flexíveis, pacotes flexíveis que ela estava vendendo e deixou todo mundo na mão. Mas como eu disse para vocês, ainda tem pessoas comprando na 123milhas. Simplesmente confiando na empresa novamente, que não é o recomendado aqui nesse vídeo. Mas como eu expliquei durante o vídeo, faça a comparação do preço das passagens aéreas. Você vai ver que você pode comprar, de repente, na decolar ou na CVC com o mesmo preço que a 123milhas. E você está comprando em um site ou uma empresa muito mais segura. Faça essa comparação. Eu tenho vários parceiros aqui no meu canal. Eu sempre deixo o recomendado aqui na descrição. É só você entrar lá que você vai ter acesso aos meus parceiros aqui do canal, que são parceiros onde eu confio e por isso que eu estou recomendando. Como a Vai Voando, Flip Milhas, BeFly, Vai de Promo. Enfim, tem alguns outros também que eu recomendo. E vou trazer novos conteúdos de um novo parceiro que vai entrar aqui também, que vai ser top também. Mas enfim, mas eu quero saber muito de você nos comentários. O que você acha de toda essa situação? Para mim aqui, eu acho um pequeno absurdo. Tanto as pessoas que estão comprando no antigo hotel urbano, que é o Herb, ou a 123milhas. Não dá para você colocar mais seu dinheiro nessas empresas. Tem lugares muito mais seguros, muito mais confiáveis, com o mesmo valor e às vezes até mais barato que a própria 123milhas. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.